Boa tarde, CREA constata avarias os pilares da ponte de Gapó. Fórum de segurança cobra do governo investigações sobre morte de policiais militares. Chapa encabeçada por Carlos Eduardo caminha para Tegaribal de Agripino no Senado. Meu convidado hoje é o presidente estadual do Partido da República, ex-deputado federal, João Maia. Eleições 2018 na pauta. Terça-feira, 15 de maio de 2018, eu sou o Diógenes Dantas, o RN Acontece está começando. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA, realizou uma visita técnica na ponte de Gapó. O que foi encontrado preocupa. A estrutura dos pilares está desgastada. Veja na reportagem de Jackson Damasceno. Uma primeira visita técnica foi feita em 2011, outra logo depois, em 2013. E o que mais preocupa os especialistas do CREA é o quanto a deterioração dos pilares avançou nos últimos sete anos. Na verdade, o recobrimento utilizado já na construção não foi o adequado, segundo eles. O que facilitou a corrosão da estrutura ainda mais. Para os engenheiros, a preocupação é porque, com o desgaste dos pilares, a capacidade de carga deles reduz bastante. A corrosão da estrutura, ela está bastante avançada, né? Bastante avançada. E, para se somar a isso, o que causou também preocupação é que já existem algumas vigas que começam a apresentar esse mesmo problema, né? Algumas vigas que apresentam esse problema. E, na nossa primeira avaliação, nós não tínhamos visto isso, não tinha aparecido isso. Mas, agora, apareceu já. E é uma coisa que causa preocupação também, né? A Ponte Newton-Navarro também foi visitada, mas, por lá, tudo funciona corretamente. Os cuidados devem ser mesmo voltados para a Adigapó. Diariamente, ela recebe um fluxo de aproximadamente 26 mil veículos. E, certamente, não era essa a carga programada para ela quando foi inaugurada em 1970. Para os especialistas, não há indícios de que haja um colapso imediatamente, ou seja, que a ponte caia. Mas é preciso começar a tomar as providências. Não é uma coisa de momento, instantânea, mas é uma coisa que está evoluindo gradativamente. E isso realmente causa preocupação. Em janeiro deste ano, quando tomou posse do CREA, a atual presidente, Ana Dalgiza, enviou ofícios a diversos órgãos, municipais, estaduais e federais, cobrando cronogramas de manutenção para grandes estruturas, como a própria ponte de Adigapó, barragens e estradas. Isso aí é uma coisa que tem um reflexo muito grande sobre a população, né? A população, ela cobra isso. Então, como o CREA tem uma função social muito importante, tem a obrigação também de ter essa participação efetiva no processo. Agora vamos passar para outra ponte, a ponte Newton-Navarro. Os ciclistas estão enfrentando dificuldades para passar no local. Além da disputa de espaço com os carros, os ciclistas têm de se preocupar com uma grande quantidade de areia que se acumula no local. Veja na reportagem de Milena Pontes. Se para os carros já é difícil passar por aqui, imagine para quem está em cima de uma bicicleta. O perigo aumenta quando os ciclistas precisam desviar da areia e acabam se arriscando na pista. O local, pouco antes de subir a ponte Newton-Navarro, na zona leste de Natal, é movimentado o dia inteiro e acaba colocando em risco a vida de quem depende do veículo de duas rodas. O presidente da Associação dos Ciclistas explicou que há poucos dias um acidente foi registrado por causa do problema. Junta essa areia que vem lá da ponte ali, do viaduto, até o pé da ponte propriamente dito. E isso derruba ciclistas. Essa semana passada, uns dias atrás, um ciclista caiu com areia que estava por aqui e quase foi colhido por um carro. Pedalando há cerca de um ano e meio, Rogério afirma que mesmo com medo, precisa passar pelo local. O problema não é ter areia na pista, que geralmente a bicicleta derrapa se nós não tivermos cuidado. Nós caímos, podemos ter um acidente, causar um acidente e o carro pode vir atrás da gente e infelizmente atropelar o ciclista como já houve atropelamento aqui na ponte. A ação da natureza com os fortes ventos no litoral potiguar levam a areia rapidamente para a pista. De acordo com os ciclistas, o ideal é que houvesse um calendário constante de retirada da areia do asfalto por parte da Urbana, o órgão da prefeitura responsável pela limpeza. Seria ideal que a Urbana tivesse um planejamento para que fizesse isso de tempo em tempo, sistematicamente. Em nota, a Urbana informou que limpa periodicamente a ciclofaixa e também a área da Praia do Forte. Mas o excesso de areia é uma luta diária com a natureza. O texto ainda diz que recentemente o presidente da Urbana, Cláudio Porpino, esteve acompanhando a limpeza e conversando com ciclistas. Veja a seguir. Fórum de Segurança cobre investigação do governo estadual sobre mortes de policiais militares. Chapa encabeçada por Carlos Eduardo caminha para ter Garibaldi e Agripino no Senado. O RN acontece e volta em instantes. O Fórum de Segurança cobre investigação do governo sobre mortes de policiais militares. Desde janeiro, 13 policiais foram assassinados. No ano passado, o número foi de 17. Veja a da reportagem de Jacos Damasceno. Valdemberg, Raimundo, José Edivaldo, Caroline, 13 ao todo. O número de policiais mortos até agora em Natal este ano é 18% maior do que os crimes ocorridos no mesmo período do ano passado. A ousadia dos bandidos, a fragilidade da segurança durante os trabalhos informais e erros na reação durante a folga são alguns dos fatores que contribuem para a escalada. Um fenômeno preocupante, já que, se matar policiais for um crime banal, a violência contra um cidadão comum não terá nunca um limite. O policial, o militar, principalmente, ele é o agente direto, o responsável direto pela segurança da população. Se este não tiver o mínimo de proteção, ele não vai poder proteger. E aí, a bandidagem, os criminosos que já estavam realmente, digamos assim, atacando a população e agora atacando os operadores que têm a missão de proteger e nada acontece, realmente é muito preocupante isto. Com a onda de ataques e com o descaso do poder público, os policiais se dizem abandonados à própria sorte. O sentimento da categoria é um sentimento de abandono, infelizmente, pelas autoridades que gerenciam a nossa segurança e isto precisa realmente ser tomado alguma iniciativa para realmente frear essa onda de violência. Para tentar diminuir o problema, as associações que representam os policiais estão sugerindo algumas ideias à Secretaria de Segurança. O estabelecimento de normas de um procedimento operacional padrão, o POP, a criação de um núcleo específico para investigar crimes contra policiais e operações do tipo saturação nas áreas mais violentas da cidade. A única resposta dada pela CESED foi uma reunião marcada para o próximo dia 18, onde ainda vão analisar as propostas. Dia 18 de maio, às 10 horas, vai estar recebendo o Fórum de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Norte justamente para ouvir das entidades, dos operadores de segurança pública, quais são as medidas, quais são as sugestões que o fórum está dando. Eleições 2018. Quem assistiu a entrevista ontem no RN Acontece acompanhou tudo. Garibaldi Alves Filho, senador do MDB, disse com todas as letras, sou candidato à reeleição. Disse mais, até o momento não há o que mudar na chapa que junta Carlos Eduardo, eu e o senador José Agrippino Maia. O senador MDBista fez referência aos resultados recentes de pesquisas realizadas pelo grupo dele e também pelos adversários, que apontam certo favoritismo, ou vantagem de Garibaldi e do líder do Democratas na disputa pelas vagas do Senado da República. Apesar de sinalizar que José Agrippino Maia deverá compor a chapa de candidatos ao Senado, Garibaldi fez aceno aos eventuais aliados do PSDB. Ele disse assim ontem, na minha parte não há problema de compor com outro nome. Lembrado que esse nome pode ser Geraldo Melo, ele repetiu, quase inaudível, isso, Geraldo Melo. Pois é, trata-se do mesmo Geraldo, preterido por Garibaldi no então PMDB. Garibaldi ainda não admite veto do grupo de Rosalba Cialini, a ele próprio e ao senador José Agrippino Maia. Deixou escapar que se houver, a mágoa de Rosalba é com José Agrippino. Segundo Garibaldi, ele não tem nada a ver com o veto sofrido por Rosalba em 2014, quando ela tinha direito a concorrer à reeleição e os antigos aliados não deixaram. A ordem no Democratas, naquela ocasião, era compor com Henrique Eduardo Alves, candidato ao governo em 2014. Garibaldi acredita que há tempo e espaço para atrair aliados do porte do PSDB, do PP, do PR também. Esperemos. Por último, Garibaldi acredita que a eleição estadual vai ser polarizada entre Carlos Eduardo e Fátima Bizeia. A conferir. Veja a minha entrevista com o ex-deputado federal e líder estadual do Partido da República, João Maia no próximo bloco, na pauta eleições de 2018. Aguarde só um instante. O Partido da República intensifica encontros regionais para definir os rumos na eleição deste ano. Uma coisa é certa. João Maia é pré-candidato a deputado federal, cargo que ele já ocupou em três mandatos. João Maia, meu convidado hoje. Boa tarde, João Maia. Boa tarde, Diós. Uma alegria reencontrá-lo. Uma alegria estar aqui no programa com você. O que você tem dito nos encontros regionais? Começaram nesse mês de maio e vai até praticamente perto das convenções, né? Diós, nós estamos, e nós estamos discutindo isso, nós fizemos açúcar e pó, próximo sábado vamos fazer pau dos ferros. Dizer o seguinte, não adianta esconder, nós estamos em uma eleição num momento muito difícil, onde a classe política tem um discreto muito grande. Há um ceticismo muito grande. Ceticismo muito grande. Não quero, não participo, não venha. O que é que nós temos dito para os nossos militantes, para os nossos simpatizantes? Você não se esconde da política, porque ela vai lhe encontrar. Quando você precisar de emprego e não encontrar. Quando você precisar andar numa estrada que preste e ela estiver toda esburacada. Quando você precisar de saúde e não tem. Quando você precisar de educação e não tem. Quando você precisar de trabalho e não tem. Então, nós temos no processo eleitoral a oportunidade. É o dia que todo mundo é igual. Tanto faz você ser rico como pobre, negro, branco, japonês. Você pode ser evangélico, católico, agnóstico. Todo mundo vale um, é um dia especial. E então, não adianta você dizer, eu não quero saber, isso é um escândalo, isso só tem escândalo, é tudo farinha do mesmo saco. Porque no dia 7 de outubro, o Brasil elege um presidente. O Rio Grande do Norte elege um governador. O Rio Grande do Norte elege dois senadores, oito deputados federais, 24 estaduais. E se as pessoas, os homens e as mulheres de bem participarem, eles são eleitos. Pode ser que a representação melhore. Se não participar, elege do mesmo jeito. Então, a primeira discussão é esta. A importância que você tem. Seja líder comunitário, seja vereador, suplente vereador, líder da sua rua, líder de categorias. Nós precisamos dizer que, não tendo guerra, a gente muda a nossa sociedade. A gente melhora a nossa sociedade pela política. Essa é uma discussão que tem sido muito produtiva. E vamos discutir projetos. Nós vamos discutir quais são os projetos que o próximo governador tem que ter. E não adianta dizer assim, eu sou a favor de mais emprego, mais saúde, mais educação, mais segurança, porque ninguém é contra. Eu quero saber o seguinte, é? Vai fazer quando? Vai fazer como? Quanto custa? De onde vem o dinheiro? Porque é isso que vai dar credibilidade à política. O que é que pesa mais hoje no ceticismo popular, no desencanto das pessoas com a política, com as eleições? É a economia que está ruim, que andou ruim? É a corrupção? Qual é a sua análise? É a combinação. Mas o fato de que a economia vai muito ruim, e faz uns quatro anos que ela vem ruim, se você pensar, nós tivemos dois anos de queda do PIB de 4%, se a população cresceu 3%, é uma matemática simples. Significa que a sociedade brasileira, ela ficou mais pobre, 10%, 12%, que isso só acontece em período de guerra. Como, na verdade, também a pobreza não é distribuída igualmente, isso é uma estatística, significa que quem era mais pobre, quem não tinha como se proteger, ficou muito mais pobre. Aí você vê isso associado a um escândalo atrás de outro. Se fala de milhões nesses escândalos, que é uma coisa que o cara diz, pô, eu estou aqui precisando fazer a feira no fim do mês. Só vejo falar de escândalo envolvendo polícia. Aí a tendência dele é ficar cético. Não quero saber disso. Aliás, eu vivo isso na minha família. Eu tenho um filho que diz, mas papai, você vai querer se meter nisso? Eu digo, olha, quem gosta do seu estado, da sua cidade, da sua rua, da sua vizinhança, não tem como fugir da política. Quando a sociedade não resolve seus problemas pela política, resolve pela guerra. Como eu espero que a gente não vá para a guerra, e quando a sociedade vai para a guerra, depois que termina a guerra, ela organiza a política. Então, eu estou dizendo, com a maior sinceridade, e as pessoas estão discutindo dentro dos encontros. Olha, se você se abster, se você votar branco, se você votar nulo, não é que você não tenha razão para fazer isso. Você tem. mas você é tão, tão responsável quanto aquele que votou errado. Então, participe para poder cobrar. A gente pode participar e perder. Mas, dizer assim, não quero mais saber da política. A política quer saber de você. Quer saber de você em todos os momentos da sua vida. Você não se esconde dela. Você anda com a maior insegurança no Rio Grande do Norte. Quem é que vai resolver isso? Entendeu? A política. A política. Pegando como gancho a pergunta do seu filho, porque é que você está metido ainda na política, está certo que você vai disputar para que eu não estou hoje a deputado federal. É porque eu tomei uma decisão de voltar para o Rio Grande do Norte com 50 anos. Eu já tinha passado pela universidade, pelo governo federal, pela iniciativa privada. E a saudosa governadora Vilma, a primeira entrevista que eu dei foi para você, no saudoso Diário de Natal. Em 2002. Que ela disse assim, volte para ajudar a sua terra. E eu percebo que eu tenho essa capacidade de ajudar. E eu gosto de ajudar. Eu fui deputado federal por dois mandatos. Não foi por três. Isso foi por dois mandatos. Mas eu relatei projetos importantes, como a lei do gás, a capitalização da prática do Brasil. A minha conta foi que você já se elegeu em 2006, 2010. Fez em 2010. Então, eu sei que eu posso contribuir com o meu estado. Eu conheço Brasília, eu sei como funciona a Câmara, como funciona o Executivo. Então, quando a gente estava discutindo, tinha um grupo que chamou de grupo de empresários, mas que não era, na verdade, tinha jornalistas, advogados, médicos, empresários, dizendo que o Rio Grande do Norte é um estado muito rico. Nós temos petróleo e gás, nós somos muito produtores de sal, nós somos campeões em fruticultura irrigada, em energia eólica, nós somos pioneiros em camarão de cativeiro, nós temos o maior aeroporto regional do Nordeste, nós temos Pimpa, nós temos São Miguel do Gostoso, que são referências internacionais. até Santos, agora nós temos mais do que o resto do Brasil. 32 de uma vez, mais de 30 de uma vez. 30 Santos, o resto do Brasil só tem um. Então, por que é que nós estamos nessa aflição? As pessoas me perguntam isso. Aí eu digo, olha, eu vou dar a resposta que as pessoas não gostam. Dê um apagão político na gente, no Rio Grande do Norte. Porque não é possível que a Paraíba não esteja assim, não é possível que o Ceará não esteja assim, não é possível que esse Estado, com toda essa riqueza, está certo? Esteja desse modo. No encontro lá do Ceridó, do nosso Ceridó, a gente discutiu a questão de recursos hídricos. Por que é que não sai a transposição? Por que é que não sai oiticica? Aí eu estava dizendo... Aliás, oiticica que está ameaçada, mais uma vez, suspensão. Não, mas eu estava dizendo o seguinte, olha, Dom Pedro II fez horóis preocupado com seca em 1870, por aí. Já tinha seca. Aí, por exemplo, o Celino perinizou o Rio Piranhas com curemas, mãe d'água. Hoje nós temos tecnologia de dessalinização, reuso de água, água subterrânea. A gente podia concluir transposição, fazer oiticica, interligar as bacias, dessalinizar a água do mar, que a tecnologia hoje é barata. Aí eu fiquei dizendo lá no Ceridó, não é possível que a nossa geração, esses que eu falei, vieram construindo isso ao longo do tempo. Quer dizer que a nossa geração de político vai deixar para o futuro a solução do abastecimento da água com o Ceridó, o carro-pipa, e isso passa para o político. Vamos lá. Vamos sermos objetivos tratando de política. O PR já definiu quem vai apoiar para o governo, para o Senado. O senhor tem sua irmã pré-candidata ao Senado da República. Isso já está definido? Não. O PR, nós estamos fazendo os encontros regionais, nós vamos fazer até o início, final de junho, início de julho, vamos fazer Pau dos Ferros, depois Mossoró, Natal, onde a gente decide essa questão numa grande plenária. Isso é uma tradição. O senhor é o líder do PR e tem conversado com os líderes partidários. Com todos os pré-candidatos, com todo o líder partidário. A gente vai definir isso lá em julho. Eu tenho um entendimento com o presidente do PSDB, com o presidente da Assembleia, deputado Ezequiel, que nós faremos um esforço para ver se PR e PSDB tomam uma decisão conjunta e convencem outros partidos em cima de um projeto. Diorgina, é o objetivo. Vocês vão partir desta aliança com o PSDB para definir os números? Nós vamos tentar definir a chapa majoritária conjuntamente, dizendo o que é que eu tenho dito com muita clareza e é importante dizer. Olha, o Rio Grande do Norte, qualquer que seja o próximo governo, ele tem que dizer como, quando, com o que, quanto custa. Ele precisa se dedicar à educação, segurança e saúde. Ele precisa atrair para o Rio Grande do Norte o investimento privado. Se não tiver investimento privado, Diorgina, não tem emprego, não tem nem imposto para ajeitar as contas. Perfeito. Mas, diante dos nomes colocados, João, só para a gente ter um pouco mais de objetivo, você tem aí um governador do candidato à eleição, você tem a Fátima Bezerra pelo PT, você tem o vice-governador se colocando como candidato e você tem Carlos Eduardo, prefeito natal. Quem agrada o PR aí entre esses quatro nomes? Deixa eu dizer, o PR, graças a Deus, ele é grande. Ele é muito capilar. Ele vai de ver a ver a prefeitura de São Gonçalo. São quase 20 mil filiados. De Baramuneta, exatamente. Então, tem opiniões divergentes dentro do partido. Eu sou o presidente, quero ser o líder. Então, eu não tenho postura de coronel. Mas o que você tem ouvido dos seus filiados que já são dois encontros a uma tendência? Governo e Senado. Vamos lá. Dois encontros é pouco. Nós só vamos decidir isso no final de junho. Eu sei o que você disse, vamos ser objetivos. Dê o furo logo. Diga quem é o candidato. Mas nós não temos. Eu não posso anunciar porque realmente nós não temos. Nem sua irmã, que é pré-candidata ao Senado da República? Veja, minha irmã, isso não é uma questão pessoal. Eu gosto da minha irmã, ela entrou na política, ela vai bem na política. O que eu digo é o seguinte, nós vamos tomar uma decisão partidária. Decisão partidária é aquela. O partido vai compor, está certo? Num entendimento, com um governador que se comprometa com essas metas, atrair investimento privado. porque o Estado não pode empregar mais, porque as prefeituras não pagam nem quem emprega. Mas caso o partido decida votar em outros nomes para o Senado, como é que vai ficar o almoço na sua casa? Mas isso aí, o líder partidário tem essas coisas. A decisão pessoal é a decisão pessoal. Eu não posso levar o partido ou empurrar a goela abaixo do partido. Uma decisão em função da minha irmã. Então, pelo que você está falando, não há nada definido no PR. Governos e Senado, é isso? Não. A chapa majoritária do PR será decidida na plenária que vai acontecer no final de junho, primeira semana de julho, no máximo, em Natal. Reúne duas mil pessoas, de ordem. Então, eu não posso, antes de conversar com todos, o que é que nós vamos chegar lá e dizer? Olha, conversamos com esses pré-candidatos, as propostas são essas. a factibilidade da execução das propostas são essas e nós vamos tomar uma decisão de partido. Quer dizer, evidentemente que as preferências pessoais existem, mas eu não posso, como presidente do partido, tomar uma decisão que seja baseada na minha preferência pessoal e não na importância política que essa decisão tem por Rio Grande do Norte e por próprio partido. Ou seja, o PR não fechou com ninguém. Não. É isso aí. Obrigado, João Maia, dirigente estadual do PR e ex-deputado federal. Obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Uma alegria, uma boa tarde para todos. E eu vou ficar de olho acompanhando para ver se você me dá essa notícia em primeira mão. Obrigado. O RN Acontece vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Siga agora com a programação da banda e vem aí o Robson Cidadão. Veja a reprise do programa do portal novinuto.com. O RN Acontece volta amanhã. Até lá. Tchau.